A CIDADE NO BRASIL 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 E, portanto, era um território muito pequenino. E aqui, com os amigos, os da escola, os vizinhos, é isto que tenho mais na mente. Depois, mais grandinho, começo a sair à catequese, depois a jogar futebol. Joguei um bocadinho também, dois anos, no Friamundo, como júnior. E, pronto, são essas aventuras de criança e adolescente e início. Depois destes 13 anos, em 1970, parti. Deixei Friamundo. E até hoje. Por isso sou forasteiro, sou cidadão do mundo. E, então, o que é que o leva a deixar Friamundo? É aí que decide ir estudar para padre? Eu estava, tinha 13 anos, estava na igreja em Friamundo e veio um padre, um missionário, falar nas missas. E, numa das missas em que eu estava, ele falou da vida missionária, deu o testemunho dele, falou da África, da atividade. E eu, no fim da missa, sem dizer nada a ninguém, esperei-o cá fora e fui falar com ele. Disse, eu também gostava de ser como o senhor, gostava de fazer isso como o senhor. E, pronto, depois ele ficou com o meu nome, disse o teu nome, a família, e depois disse que me haveria de contactar. E é quando ele, na missa a seguir, disse, ah, estou muito contente porque um jovem de Friamundo quer ser missionário. O meu pai chega à casa e diz, oh, mulher, o padre falou que tem um jovem que quer ser missionário. E tu não sabes quem é? Não, não sei. E tu sabes? Sei. Como é que tu sabes? Porque ele, quando chegou à casa, disse-me que falou com o padre. Ui, quem é, então? É o nosso filho. E pensava até que era outro filho. Não pensava que fosse eu. Pronto, e assim nasceu a vocação, vamos dizer. De um testemunho missionário, um bom testemunho, uma boa notícia, uma boa história, no meu coração entrou aquela voz, também pode ser tu, e foi até hoje. Até hoje. Mas quando chegou ao terreno, digamos assim, neste caso a Moçambique, as adversidades foram muitas, não é? Eu fiz o percurso desde que saio daqui, eu faço, passo para ver o meu itinerário. Fui para Famalicão, de Famalicão passei para a Maia, sempre os nossos seminários de formação. Da Maia passei para Coimbra, portanto em Famalicão e Maia fiz o liceu, até ao quinto ano. Estamos na terminologia académica dos anos passados, não é? Fui para Coimbra, fiz o seis de sétimo ano, depois a filosofia e a filosofia. Daí fui para Santarém, fiz o chamado noviciado, são dois anos de preparação para a vida missionária e religiosa. E só depois é que saí, portanto, estávamos em 1980, já, portanto, de 70 a 80, neste período de formação, e saí para a Áustria para ir fazer estudos de teologia. Depois da Áustria é que vou para Moçambique. Mas em conta a diversidade, fome, guerra, doença, malária... Em Moçambique, eu nunca pensei em ir para Moçambique, mas porque nos estudos que fiz de teologia, tinha estudado mais no âmbito da teologia da libertação, portanto, países da América Latina, uma igreja principalmente focalizada para as pequenas comunidades, as comunidades de base, que ainda hoje são uma realidade, e toda a formação era inclinada para o mundo da América, da América Latina. E estava em diálogo já com os formadores para ir ou para a Costa Rica ou Guatemala. Quando acontece que em Moçambique tinham fechado a entrada dos missionários, desde 1976, que eles não deixavam entrar missionários. Por ser portugueses. Não só, por ser católicos também. Portugueses, católicos, colonialismo, nós éramos os colonialistas, e vivia-se o marxismo-leninismo, portanto, era o governo de Samora Machel, marxismo-leninismo científico. E, portanto, a religião é o ópio do povo, a sociedade é uma sociedade nova, e, no entretanto, surge a rebenta à guerra. Este é o quadro em que está Moçambique fechado. Depois que as negociações com a Santa Sé, portanto, o Vaticano, Samora abre. E quando estão para me destinar a, eu estou a terminar em Innsbruck, não é? Em Innsbruck, é a teologia. Quando estão para me destinar à América, neste caso era a América Central, eles abrem, começam a dar vistos. E então, fomos quatro de uma vez. E eu estava naquela rede dos que estavam para partir e falam-me, tu tens esta possibilidade de Moçambique, estás a ver, gostaríamos muito que tu dissesse que sim, porque até agora nunca entrou ninguém, é preciso renovar o pessoal em Moçambique. E eu disse, boa, vou ver o que é um país em guerra, vou ver o que é marxismo, leninismo, na prática. E fui, entro no país e mandam-me logo lá para o fim do mundo, para o mato, linguagem comum, mandam-me para o mato, e pronto, fico ali dois anos sem sair naquele círculo, mesmo no foco da guerra, portanto, vivendo situações que ainda hoje, eu ainda hoje não posso ver cenas de violência. É um certo trauma, digamos assim. Não é um trauma, mas porque eu superei. Mas está presente essa dor e revolta também, não é? Sim, volta sempre, volta sempre. Porque ninguém sabe, ninguém sabe o que é a guerra, se não a viveu. Quer dizer, a partir já do medo, o do próprio e o do ambiente. Do próprio meio. O medo, no meio, as pessoas, o fugir, um tiro, desaparece tudo e todos. O sofrimento, portanto, depois o não poder cultivar os campos, portanto, falta de comida, o não poder estar reunidos na escola, a educação, portanto, falta de escolarização. É uma pobreza, uma pobreza total. E uma vida diariamente numa incerteza constante. Falou-me no ensino. Mais tarde acaba por ser professor universitário em Moçambique. É por vontade própria ou também por necessidade do próprio sistema de ensino moçambicano? Eu trabalhei sempre no ensino em Moçambique. Estes cinco anos do tempo da guerra, eu fui professor. Estava no sistema do ensino nacional, portanto, moçambicano, e era professor de língua portuguesa. Tinha full time, portanto, o tempo completo a dar a língua portuguesa. E, depois disso, venho para Portugal. Portanto, eu estou cinco anos, de 84 a 89. A guerra acaba em 92, com o Acordo de Paz. Portanto, eu saio. Pouco depois, dá-se o Acordo de Paz. E, portanto, saio a 89, 1992, faço o Acordo de Paz. Eu venho para Lisboa porque me pedem. Mas estava no programa. Eu faço dois anos sem ser padre, uma espécie de estágio missionário. Depois, sou ordenado de Acno, ao fim desses dois anos, do primeiro ano. Ao fim do segundo, sou ordenado. E foi assim que aconteceu. Portanto, eu fui ordenado de Acno e padre em Moçambique. Tinha todo o sentido, não é? A gente tem uma vocação para estar no meio dos povos e dos povos mais necessitados. Tinha todo o sentido que eu estivesse ali a ser ordenado. Por isso é que não vinha ser ordenado aqui em Portugal, nem em Friamundo. A Friamundo vinha seguir para a Missa Nova. Mas deixe-me voltar a Moçambique. Como era vivido o Natal nessa altura em Moçambique? Ou nem sequer era vivido? O Natal... Nós temos as nossas imagens de europeus, naturalmente, e aqui, na nossa terra, o Natal está carregado de... Muitas tradições, que vai desde o ambiente, os efeitos, os efeitos, isso, a reunião das famílias, as prendas, coisa linda, muito bonita, que cria esta familiaridade. União e partilha. Sim, num país em guerra, ou num país com uma porcentagem baixa de cristianismo, quase não nos apercebemos. Portanto, e na altura era absolutamente zero. Nem se podia falar. Tanto que não se podia falar, não falar de Natal, e é uma questão muito interessante, poder ou não poder falar de Natal, que em Moçambique era a festa da família. Na mesma data. Na mesma data. No dia 25 de dezembro, celebrava-se a festa da família. É uma forma de dar a volta a, digamos, uma espécie de censura. É, quer dizer, é pior, porque é uma questão ideológica. Portanto, quando se decide num país, num país ou em qualquer parte do mundo, num continente ou numa região do mundo, evitar, eliminar determinados conceitos, significa que há já uma reflexão, uma ideologia. Já é uma ideologia. Já é uma linha, já é uma visão de vida e de existência que marginaliza isso. Através de conhecimentos que tem com outros amigos e pais missionários nos países do mundo, como é que é vivido o Natal nesses países onde os missionários comuniários estão presentes? O Natal tem muitas tradições, há muitas tradições, como dizia, sobretudo de quanto é vivido o cristianismo ou não. Porque se vamos ver na nossa Europa, mais ou menos temos as mesmas tradições. Pois há detalhes, por exemplo, as prendas numa Alemanha ou no mundo germânico são dadas no dia de São Nicolau, da festa, muito antes. Em Espanha, a nossa vizinha em Espanha já é no dia dos reis, em que se faz quase que... As festividades do Natal são concentradas sobre os reis, no período dos reis. Que faz algum sentido. Depois tem, por exemplo, os ortodoxos, toda a igreja ortodoxa celebra o Natal, depois, exatamente, na Epifania, chamada a Epifania, a festa dos reis, isso. Portanto, são duas maneiras dos cristãos celebrarem, dando foco, mais ao 25, o nascimento, ou mais na apresentação do menino, na questão de Jesus, na Epifania, quando chegam os reis e se revela, revela o mundo. É sempre o mesmo Natal, mas como que com duas faces diferentes. Há bocado falou que volta para Lisboa, que funções é que vem desempenhar na altura para Lisboa? É nessa altura que vem para a Audácia, para a revista Alemar? Para Alemar. Eu fui à Itália, no entretanto, para fazer um curso intensivo de preparação, que deveria durar dois anos, como jornalista. Sim, era o Instituto Superior de Comunicação Social, guiado por professores paulistas. E o objetivo era, e foi, eu estou seis anos e meio, quase sete, em Lisboa, como diretor de duas revistas. A revista Alemar, que é editada pelos missionários comunianos, para adultos. E a revista Audácia. Estavas a falar de tiragens na altura, portanto, durante estes anos, uma tiragem de 30. A Audácia é conhecida desde criança, eu e muitos. Ainda anda por aqui, eu vejo a Audácia aqui e ali. Nós tínhamos uma tiragem de 30 mil, e portanto, é o rosto da... Tinha uma implantação nacional. Tem, tem, tem. Uma e outra. Mas Alemar é o rosto de um mundo, que nos outros meios de comunicação social, em Portugal, aparece pouco. Ou pelo menos na altura aparecia pouco. Que é o mundo, então chamava-se terceiro mundo, hoje mundo em desenvolvimento, e de um modo particular em África. Portanto, nós falamos da África e do mundo, vamos dizer assim, mundo dos pobres, dos injustiçados, dos sem-pós, dos desprotegidos, dos abandonados. Nós queremos dar voz de Deus na mesma. Daí também a vossa missão de olhar para eles também com mais atenção. Claro. E dar-lhes a voz. E então, aí na revista vinha a dar voz desde o ponto da economia, da cultura, da religião, da vida missionária, da atividade dos missionários, e esse era o enfoque. A revista Audácia era uma revista de formação e informação, também numa perspectiva, numa perspectiva missionária, dando, já tentando transmitir valores, valores aos mais novos, aos adolescentes e jovens, numa linguagem acessível a eles, mas já dar-lhes a conhecer e a entender o mundo, o mundo daqueles que, de que muitas das vezes, se evita a falar, se esconde, a pobreza, a miséria, a... E a Audácia dava esses valores aos mais novos. Após desempenhar estas funções, é a Roma que regressa? depois de terminar aqui, vou para o México, estive no México, no chamado, um ano de formação permanente, ou seja, ongoing formation, é um parar, é um parar para refletir sobre a própria vida, e, digamos assim, reencaminhar-se para o futuro. Depois desse ano que estive aí, que foi um ano de estudo, é então quando me destinam de novo a Moçambique, à cidade de Nampula. Interessante. Destinaram-me a Moçambique para ir coordenar, ajudar numa rádio local, chamada Rádio Encontro, uma rádio diocesana, e chego a Nampula, portanto, já estamos em 97, em 1997, e daí fico em Nampula 13 anos. Eu começo a, fico diretor dos programas, e publicidade, portanto, como fazer a publicidade, e angariar a publicidade, e eu produzi os próprios spots publicitários. E apercebo uma coisa interessante, que era, a má preparação dos quadros que estavam aí, no modo de falar, no modo de apresentar, falta de conhecimento, o que é uma mensagem, como se deve preparar, qual texto, qual texto, qual palavra, para transmitir uma mensagem. se eu tenho algo a transmitir, tenho que ver que corpo dar-lhe, não é? E, tinha muita dificuldade, então veio a ideia, como aí, estava iniciando a, a universidade, a faculdade de, da universidade católica, a faculdade de educação, que, só um parêntese, a universidade em Moçambique, surge, em, sequência do acordo de paz, portanto, estamos em 92, em 1992, uma das condições do acordo de paz, era a igreja católica, abrir a universidade católica, em todas as cidades, do centro e norte do país, para quê? Porque tudo estava formado, na linha do marxismo-leninismo, portanto, uma formação, preferente ateia, concentrada no Maputo, muito politizada, e, tudo no Maputo, uma única universidade, a Universidade Eduardo Manglano, e nós abrimos, e fomos os primeiros a abrir, portanto, o ensino privado superior, e, em Nampula, tinham aberto já, há um ano, a Universidade, a Faculdade de Direito, e a Faculdade de Educação, eu começo a ver, a necessidade de formar quadros, em jornalismo, em comunicação social, e digo, como? Não havia no país, no país, não havia uma escola, escola de formação superior de jornalismo, tinha uma pequena, uma pequena escola, numa puta, escola do partido, da Frelimo, não é? Era uma escola do partido, que formava, assim, gente de formação de liceu, mais ou menos, e formava-nos, do ponto de vista ideológico, a informação é promover, naturalmente, propaganda, digamos assim, mas literalmente, literalmente, aquilo é tudo propaganda, não pode dizer isto, não pode dizer isto, e tem que dizer isto, 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 assim, pronto, e eu vou, vou dizer, eu tenho já aqui, metade das condições, porque um jornalista, não estuda só, não estuda só, técnicas de comunicação, modelos, uma entrevista, ou a notícia, a notícia, a reportagem, o jornalista tem que saber, bem português, tem que ter uma língua estrangeira, no mínimo, ou duas, tem que saber, tem que ter conhecimentos, tem de saber a história, a história, a história da humanidade, a história do... Tem que ser um homem culto. A cultura, tem que ter uma certa cultura, e para isso, naturalmente, tem de estudar, e tem de estudar a um nível superior. Mas, com todo este percurso, hoje, o Alíndio Pinto sente-se mais um padre, um jornalista, ou um professor? É que está, vamos dizer assim, eu sou tudo isso, como eu tenho, eu tenho colegas, eu tenho colegas enfermeiros, médicos, aqueles regentes agrícolas, como chamávamos antigamente, profissionais, profissionais de toda a ordem, e são missionários. portanto, eu, fundamentalmente, portanto, que a mim, interessante, a mim, professores, e os próprios estudantes, a nível da universidade, portanto, lá do curso de, de, de comunicação, e de, e, depois, todo o nosso desenvolvimento, chamavam-me sempre padre. Eu fui sempre padre, nem era, não me chamavam professor, não me chamavam, e é que assim também o trato, e todos os frio-mundenses se conhecem, não é? É padre, lindo, pinta. Sim, e então, falávamos, a um nível, e que eu dizia, mas você que chama padre, se eu sou o teu professor, é o padre, que os outros, são todos professores, é o padre. Eu sinto-me, eu sinto-me, naturalmente, que o que me preenche a vida, preencheu, e preenche a vida, é o mundo da própria comunicação, quer dizer, se eu tenho a responsabilidade, por exemplo, da direção de uma revista, ela naquele dia do mês, tem que ir para a rua, ou melhor, tem que ir para a tipografia, e no dia penúltimo, ou último do mês, tem que ir para o correio. Portanto, isso é tudo uma pressão, um estresse, seja a questão das revistas, e isso. É óbvio que mesmo, trabalhar na comunicação social, a missão e o papel, é sempre numa perspectiva de evangelização, é esse o, o seu trabalho. As redes sociais, acabam de ser um bocado o seu púlpito, uma vez que não tem paróquia, acabam de ser o seu púlpito, e até onde escrevem várias línguas, para que poderes chegar a mais pessoas. Eu sinto-me, na minha vida, mais um profissional de comunicação, e da comunicação, do que o resto. Exatamente, o fato de eu ser padre, mas sou um padre diferente de todos os outros, que se conhecem aqui, diferente por missão. Eu não tenho paróquia, eu não estou ligado a uma atividade específica, no âmbito da diocese, portanto, eu sou um livre. Sim, mas sempre que regressa à nossa terra, à nossa paróquia, nós estamos habituados a ir ao Rio de Pinto, ou numa missa, ou num funeral, ou numa precisão, ele está sempre presente com a nossa paróquia. Eu gosto do fato de eu vir a Friamonde e como padre, naturalmente. Aqui em Friamonde, fundamentalmente, conhecem-me como padre. E, portanto, também não é destoado que eu acabe sendo conhecido mais como padre. Mas o que me preenche realmente a vida, fora deste âmbito das férias e desta atividade, é o mundo da comunicação. E girando pelo mundo, é sempre, é sempre, esta preocupação por depois dar a conhecer, dar a conhecer todas as situações que se vivem no mundo de injustiça, que são questões tremendas. Portanto, e é aquele mundo que eu vivo interiormente, que é como uma telecâmara que gira o mundo a identificar, para depois informar sobre essas mesmas realidades. Portanto, é isso que me enche o cristal minha mente. Realidades são muito ocultadas por os meios de comunicação social, os tradicionais meios de comunicação social. vivem em Roma, provavelmente tem uma proximidade maior também com o Papa Francisco. Que aspectos mais significativos é que quer destacar sobre o pontificado do Papa Francisco? Eu falo já do Papa Francisco, porque, sem dúvida, é um homem extraordinário e de quem dá gosto, ou sobre quem dá gosto falar. Mas o facto de como eu vou parar a Roma é também curioso. Portanto, eu estava a fazer o décimo terceiro ano na faculdade, como professor e como coordenador do departamento de comunicação da faculdade. E o superior-geral, num tempo em que eu estou em Portugal de férias, portanto, estamos ali em dezembro, telefona-me e diz, vem aqui a Roma, portanto, há 11 anos, nós estamos em 2010, para nos situarmos no tempo, 2010, dezembro, liga-me, vem aqui a Roma, e eu disse, não, falamos... Telefone. Falamos de telefone, temos o telemóvel, temos o medismo, diz, não, 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 isso tu aí do Porto a Roma, isso não é nada aí, vens aqui. Chega lá e diz-me isto, para chegar rápido à ideia, ele diz-me isto, nós estamos a precisar de uma pessoa com o teu perfil. Portanto, comunicação, para fazer dentro do próprio instituto, aquilo que se chama, para nós, a comunicação externa, portanto, cuidar da comunicação externa, depois temos a comunicação interna e tal, colaboro, mas... Depois temos, nós precisamos de um responsável, coordenador das atividades de justiça e paz, que hoje é a justiça, paz e integridade da criação, portanto, a justiça social e a justiça ecológica, portanto, é a ecologia. Precisamos de uma pessoa, portanto, sensível, que tem conhecimentos, conhece o mundo, da América, da África, e precisamos de uma pessoa com o teu perfil. E depois temos, um outro setor, que são os leigos, aqueles que não querem ser padres, nem freiras, mas querem dar, há muita gente, são chamados leigos missionários, portanto, aqueles, alguns casados, um casal, um jovem casal, que diz, nós queremos fazer 3, 4, 5, 6 anos numa terra de missão, em África ou na América Latina e tal. E eu coordeno isso a nível mundial também. Portanto, todas as atividades, com, digamos, um espectro internacional, intercontinental, mundial, dizem, tu tens esse perfil e queremos-te só um ano para chegar aqui à aula. Nós queremos-te a ti só um ano, tu preparas este setor, nós depois procuramos um e tu podes voltar a Moçambique, lá, o teu trabalho na universidade e na comunicação. Mas, máximo 2. Vou completar, portanto, estamos, e diz, isto tem que ser já, é já em janeiro. Diz, mas e Moçambique? E tal, diz, deixa Moçambique, depois voltas. Passaram-se, portanto, eu entrei a Roma ao 11 de janeiro de 2011. Um ano passou para 11. Passou, por 11, um ano. E eu ainda hoje, ainda hoje, escrevo e digo ao Superior-Geral, ao Governo, ao nosso Governo-Geral, porque eu trabalho ali na direção em geral dos missionários comunianos, neste setor que acabei de falar, que depois se enquadra num âmbito maior que nós chamamos a Missão, é o Secretariado da Missão, Secretariado-Geral da Missão. Portanto, eu trabalho nestas atividades. E diz, quando eu insisto, diz, mas isto aqui já, parece eterno aqui. E ele diz, está calmo, é o que me diz o Superior-Geral. Arlindo, está calmo, vai fazer, está calmo. Não sei quando vai, mas quero voltar a Moçambique. Assim que me libertem lá, não está. O missionário não tem, o missionário não tem, tem férias longas e o missionário, sobretudo, não tem a reforma. Nós não temos direito à reforma. Nós queremos fazer o máximo que pudermos até ao fim. Então, antes da mensagem final sobre o Natal, então voltamos ao Papa Francisco. Ah, pois, já estava... O Papa Francisco é uma personalidade, portanto, na Igreja e da Igreja e, sobretudo, este Papa, sem precedentes. Quer dizer, é impressionante ver em todo o mundo e eu vivo e vejo naturalmente ali na proximidade, vizinho de casa, como na própria Itália, aquele mundo que era o mundo dos agnósticos, o mundo ateu, o mundo indiferente, o mundo anti, anti-clerical, anti-Igreja. Este tamanho o admiram. É isso. Eu lembro, o diretor do jornal mais contra que havia na Igreja Católica é o La República. La República. Scalfor, que era o homem que aquele... E o jornal batia ali naquela Igreja. Hoje é aquele que fala melhor da Igreja. Um dos grandes amigos do Papa é esse próprio, portanto, ex-diretor do jornal República. Portanto, para dizer quanto este homem está a marcar a nossa sociedade, o nosso mundo. Quer dizer, realmente, ele escreve três livros, por exemplo, três encíclicas, três documentos que ficarão como os best-sellers da Igreja e do próprio pensar da Igreja, que vem na linha daquilo que nós falámos do concílio e o Vaticano II, os documentos, estamos nos anos 60, aqueles documentos que foram produzidos a partir do sínodo para a Igreja. digamos que é ele que realmente se preocupa por pôr em prática e vem na linha da teologia, da visão eclesiológica da América Latina. Estamos lá a voltar a um outro conceito de Igreja. Ele tem um outro conceito de Igreja e quer a todo o custo que ele entre. Não será fácil para nos entendermos. Ele fala muito do clericalismo, do clericalismo. É isso, aquela Igreja piramidal. Em cima está o Bispo, depois vêm os padres, o parco é o senhor e tudo isso. E ele não. Mesmo um Bispo, um sacerdote, um padre, um parco, não está nem no topo, nem no centro. Fazem que eles partem mesmo a rebaixa. É um círculo. se nós temos uma pirâmide. A Igreja não é pirâmide. Não deveria ser. Felizmente ainda é. Por aqui, por ali, é piramidal. Mas devia ser em formas circulares. E daí as palavras que o Papa fala. Palavra-chave, como é, a Igreja deve ser ministeriale. Não é o padre dizer sou eu e eu é que mando. É pá, então faz a tua Igreja. Faz lá a Igreja no teu quintal, mandas em quem entrar no teu quintal e coordenas e dizes as regras do teu quintal. A Igreja não é quintal. A Igreja não é quintal. A Igreja é um espaço aberto onde todos podem entrar. E no centro está Jesus. Este Jesus que celebramos no Natal. É Ele o centro de tudo. Nós, os outros, todos, estamos no círculo, estamos na comunidade. Palavra-chave é ministério, ministerial. Todos temos uma função, cada cristão deve ter uma função na comunidade e pôr ao serviço essa mesma capacidade, esse mesmo dom, esse mesmo carisma que ele tiver. E o padre, com o conselho paroquial, com os coordenadores das várias atividades e setores da paróquia, eles formam, digamos, o grupo coordenador e naturalmente que o paróquio tem, esse seria o coordenador, um coordenador geral. Mas todos têm que participar, todos têm que ouvir, todos têm que colaborar. E hoje ainda temos a possibilidade canónica de um dizer o bispo sou eu, o padre sou eu e é assim, tu queres, queres, não queres, vai embora. Quer dizer, infelizmente, isto ainda é possível. agora também temos que dizer que temos muitos padres e alguns bispos e alguns cardeais que vão nesta linha. Mas ele tem muita oposição. E ele diz, o Papa diz, que a primeira e a mais grave oposição que ele tem vem de dentro. Ele diz, ele diz, os nossos inimigos estão cá dentro. Exatamente, porque fora, e essa é a sua grande visão, e é a tal, a visão de uma igreja sem portas, é todo o seu diálogo, não só ecumânico, que tem a ver com aqueles que são também cristãos, que tem como ponto de partida o próprio Jesus e o Evangelho, mas é também com as outras religiões, nomeadamente os muçulmanos. Portanto, ele está num diálogo houve uma abertura ímpar na história neste diálogo interreligioso. É de facto uma figura ímpar. É para o nosso tempo, E ainda então para o centro, como disse há bocado, onde está Jesus, qual é a mensagem que quer deixar de Natal aos espectadores da Rádio Frimund? Desear Natal hoje, e este hoje é um hoje também alargado, é o tempo no qual vivemos, em Frimund, na Europa e no mundo. O primeiro, o primeiro meu desejo é que, ao celebrar Natal, no silêncio, na reflexão e na contemplação, consigamos entrar dentro de nós e descobrir aquilo que é o Natal. Jesus que nasce em nós. Nasce em ti. É por isso que diz, ele chama-se Immanuel. Immanuel significa Deus conosco, Deus em ti, Deus contigo, Deus dentro de ti. Ou seja, um Deus, e isto é único na história das religiões, não há mais nenhuma religião que diga isto, senão nós, que diz que Deus fez-se homem. Deus está em ti e daí as nossas duas dimensões, não é? O homem, o homem visível, o homem material, não é? Com um espírito e depois com esta ânima, que é Deus em ti. Nós somos como que um humano divinizado, não sei se é complicado, nós somos humanos divinizados, como, não sei se é complicado entender, o divinizado, o divino, foi humanizado. Este é o Natal que nós devemos celebrar, entrar dentro e descobrir este Deus em nós, que é o essencial dentro de mim. e porquê isto? Exato, porque vivemos o tempo em que se pretende eliminar a linguagem religiosa. Temos o caso do documento no Parlamento Europeu, na União Europeia, que queriam exatamente eliminar, dizem, para ter uma linguagem inclusiva, eliminar, por exemplo, a palavra Natal, que nós estamos, e dizer, nas linhas de orientação, da comunicação, da comunicação, seja interna como externa, não se pode falar em Natal, tem que dizer festas. Então, eu tenho que desejar boas festas, para evitar a palavra Natal, ideologia. Em vez de celebrar o nascimento de Jesus, tem que se matar Jesus, não é? Ora, então vamos dizer assim, nós temos que celebrar o Natal e o Natal que eu desejo é deixar renascer Jesus dentro de nós. Descobrir, descobrir este mistério, mistério de Deus dentro de mim. Abrir-me, porque se fechamos a porta, porque é que Jesus lá na história, que é real, o que se escreve sobre Jesus histórico do seu nascimento, na gruta, que houve o recenseamento, isto tudo é histórico, há gente que ignora isto, quer dizer, por desconhecimento, naturalmente. Estamos a falar de um Jesus histórico. Agora, o que nós temos que vem depois, exatamente, no rei, vem dizer, este Jesus, e até o Herodes o reconheceu, e queria falar com ele para o eliminar. Diz, reconhecer este menino é o filho de Deus. Portanto, ele nasce, nós temos a história do Natal, do 25 para nós, católicos, temos esta história do Natal. Mas ele revela-se como um menino especial, o Emmanuel, é exatamente na Epifania, onde ele se revela, quer dizer, a revelação. Este é realmente o filho de Deus. E depois, toda a história dele que sabemos que vai ser celebrada na Páscoa, portanto, os acontecimentos grandes da história. Portanto, esta era a primeira razão pela qual eu desejava este Natal a todos os friomundenses. Descobrir esta dimensão do amor. Porque é isso, nós de Deus não podemos dizer muitas coisas. Temos que ter sentido. Balthasar, eu vou-te dizer, oh Pedro, Hans Urs von Balthasar dizia, de Deus, aquilo que se pode dizer e se pode dizer com alguma credibilidade ou absoluta credibilidade é que é amor. Deus é amor. Glaube haftist no Delibre. Absolutamente credível é o amor. E portanto, é este amor que está dentro de nós que se todos nos abrirmos ao amor que depois pode ser traduído por amor, compreensão, amor, perdão, amor, solidariedade, amor, fraternidade. Palavra cara ao nosso padre, ao nosso padre, ao nosso papa, o papa Francisco. A fraternidade. Portanto, é dizer, há o Natal de fraternidade. Num mundo em que nos perdemos num combate partindo, partindo do século das luzes, do século XVIII, da luta com que se travou os dois grandes ideais, a liberdade e a igualdade, que vão dar origens ao capitalismo e ao comunismo, esqueceu-se uma irmã que é a fraternidade. E é sobre essa agora que o papa Francisco exatamente vem ter como rumo a fraternidade. Nós temos de recuperar a fraternidade. Exageramos na liberdade, entramos no liberalismo, no liberalismo econômico e que nos leva à situação em que estamos hoje de abismos, abismos entre os mais ricos, desigualdades e os mais pobres. Os outros que acentuam da igualdade, caímos num comunismo, mas seja seja a liberdade outras vezes falava-se muito com responsabilidade, mais importante com fraternidade. Fraternidade. Porque todos devemos ser livres, mas respeitando o outro, pensando que o outro também é meu irmão e aí, portanto, a dimensão da fraternidade. O mesmo da igualdade, se nós depois dizemos que somos iguais, mas não nos sentimos irmãos, fraternidade. Então, o Natal, para mim, é desejar fraternidade, é desejar esta descoberta de que é realmente a fraternidade que é capaz de criar uma sociedade mais justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade onde todos podem ou devem poder ser feliz. Um outro contexto que gostaria de rapidamente sublinhar, porque não se pode hoje falar de Natal e de Diabo ao Natal dizer com esta pandemia. Eu ia ter aí, ia haverá também esse aspecto. Era por aí. Porque dizer, hoje necessitamos mais do que nunca de celebrar Natal em tempo de pandemia. Porquê? Porque estes tempos e acho que todos mais ou menos fizemos a experiência de ficar assim meios paranoicos. Com o isolamento. Mas também pelo medo. Pelo medo de dizer, não nos podemos aproximar, não nos podemos tocar e eu não posso sair e agora tenho que estar confinado e agora aquele está doente e agora aquele está no hospital e agora aquele já morreu e familiares, naturalmente, familiares, amigos, aqueles quadros que vimos, por exemplo, na Itália, porque vivi toda a pandemia na Itália, haverá todos aqueles cadáveres e isso. Eu na minha comunidade tive um colega que faleceu, ele saiu para o hospital, ele foi a um funeral, voltou a nossa casa a sentir-se mal e dali foi para o hospital e pronto, acabou falecendo. Era o meu superior na comunidade local, lá era o superior local e nunca mais o vimos, não pudemos fazer funeral, não podíamos visitá-lo, ele a uma determinada altura, já nem por mensagens, portanto, depois de dois, três dias já nem mensagens, porque então já nem como induzido, ventiladores, não sei o quê. Voltamos ao, este é o clima, que de certo modo é desespero, também, queria um certo de desespero, perde-se horizonte, perde-se sentido, perde-se força da vida, perde-se alegria, perdem-se valores, aumentam as violências, violência doméstica, nunca houve um índice de violência doméstica, compreensível, nas condições em que estavam a viver as nossas famílias. E, portanto, mais do que nunca é preciso uma palavra, é preciso a boa notícia, que é o evangelho. Evangelho significa boa notícia. É um momento de dar uma boa notícia às famílias para terem esperança, não perderem a esperança. que devemos voltar àquela fraternidade, pensar em como, nesta circunstância, eu posso ajustar o outro. Porque, como sabemos, esta pandemia veio agravar, veio agravar, e daí a necessidade do Natal, veio agravar as desigualdades, veio aumentar a pobreza. não sei se os nossos meios de comunicação dizem, enquanto já se está a pensar numa quarta dose, quarta dose, notícias de ontem, Israel a dizer, vamos para uma quarta dose, os cientistas a estudar uma quarta dose, os países pobres da África ainda não chegou à primeira. Não há acesso. Mas não é que estamos a falar de que é ali uma pequena população. Nós falamos de um continente. Nós vemos uma América Latina, qual é a porcentagem de vacinados? Qual é a porcentagem de vacinados em Portugal? Qual é a porcentagem de vacinados em Moçambique? 2%. 1%. E quem são? Os ricos. São os políticos, são os homens da administração pública, são isso. E o povo? Que morra. Nós vemos em situações de países, como um Brasil. É um povo que se arranja. Chegou a chegar ao cúmulo de dizer que tem que se morrer de alguma coisa. O que é dizer isto? Então, neste mundo onde aumentou a pobreza, aumentou o sofrimento, aumentaram as desigualdades, é preciso dizer que o Natal que vivemos aceitando, recebendo e vivendo nesta mensagem que nos vem do alto, que nos traz o menino, que é uma mensagem de paz, é uma mensagem da justiça, da justiça, de que todos somos irmãos, porque todos, Deus está em todos e a todos nos faz irmãos, filhos do mesmo Pai. Essa é a mensagem do Natal. Recordemos-nos que todos somos irmãos. Criar uma fraternidade é criar uma irmandade, é criar sociedade, é criar reino de Deus, é criar igreja. Eu não gosto de dizer igreja porque pensamos logo aos católicos, aos passos fechados, não, não. Nós temos que ser reino de Deus ou uma igreja sem portas, sem janelas. As fronteiras é o adro, sem adros. A igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Cristo quer é uma igreja sem adro, sem portas, sem janelas, sem ser muito complicada, deixar que todos entrem, que brinquem as crianças, dentro não é afastar crianças, deixar as crianças brincar, acolher os velhinhos, os doentes, os adultos, quem se sentir mal, quem precisar de ajuda. É por isso que eu quero também desejar um feliz Natal. Um Natal com anesta irmandade, neste amor, nesta alegria. Caro amigo Padre Lino Tinto, muito obrigado pela fraternidade com a Rádio Friamundo, com a sua presença aqui, pela sua bela mensagem que nos deixou. E assim, espectadores da Rádio Friamundo, votos também de um bom Natal, pegando as palavras do Padre Lino Pinto em grande fraternidade. e aí e aí e aí O que é isso?